Você sabia que não existe só código de barra no supermercado? Existem essas linhas ao redor dos lábios que nós chamamos popularmente de código de barras. E como tratar esses códigos de barra? Você pode fazer tratamento com lasers ou mesmo até com os pinnings mais profundos. E também a aplicação de substâncias que nós chamamos de skin boosters, que são substâncias aplicadas que promovem uma hidratação e uma extensão do tecido e melhora dessas ruas.